Olá! Durante oito dias o pavilhão do Brasil e Dubai se vestirá de vermelho e branco. Em Minas Gerais será o destaque brasileiro perante todo o mundo. A exposição Minas, nossa riqueza, nossa força, nosso futuro é liderada pela FIENG. Agora nós vamos ver como foi a inauguração e como está o nosso espaço aqui no Oriente Médio. Vamos lá? Minas Gerais tem muito a mostrar ao mundo. Começa pela própria qualidade, com os nossos patrocinadores que são uma fração da capacidade empreendedora do nosso estado. Claro que temos de melhor lá, mas a outra parte muito boa está na capacidade das pessoas. Nosso estado de Minas Gerais, há alguns anos, investiu muito no ser humano e isso está mostrado aqui. Então eu acho que esse espaço Minas Gerais vem fazer exatamente isso, trazer para o mundo essa visão do potencial que Minas tem. Minas Gerais tem energia, Minas Gerais tem água, tem alimento, tem recursos naturais. É muito importante poder participar da Expo e mostrar o que nós temos em Minas Gerais. Essa iniciativa que a FIENG puxou e a Codente foi parceira de primeira hora representando o governo de Minas, ela é fundamental no pavilhão que traz pessoas do mundo inteiro a gente mostrar Minas Gerais para o mundo, apresentar o nosso estado, um estado riquíssimo. É fundamental nós termos essa presença em todo o mundo. E para mim, governador de Minas, é uma satisfação muito grande saber que nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto, governo e iniciativa privada. Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais